A merda é que era mulher Ah, eu não quero te ver o meu Rola um taron, tá no chigan agora Eu sei o seu amor Eu sei o seu amor Eu sei o seu sozinho, eu sei o seu de você Eu sei o quê? Eu sei o quê? Eu sei o quê? Eu sei o quê? É mais uma chance que eu quero te botar Por como você pode pegar o seu amor Se eu me quis dizer, não faz valentar Eu sou tanta e casado Eu sou tanta e casado Fala amor, eu não mereço esse gatinho Eu vou até ligar comigo, eu não me desejo especial Fala amor, eu me chapa do teu vejo Fala amor, eu me chapa do teu vejo Me chapa do teu vejo Fala amor, eu me chapa do teu vejo A CIDADE NO BRASIL